E esse é o Balanço Geral Marajó. Olá meu querido povo do Marajó, começando a partir de agora mais uma edição do Balanço Geral para trazer muita informação para você que acompanha a programação da Marajó TV. Pode chamar o papai, a mamãe, a titia, todo mundo para participar junto com a gente dentro da programação da Marajó TV, a TV mais assistida do arquipélago do Marajó. Para você que me acompanha aqui na região de Breves, Melgaço, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, continue fazendo parte da nossa programação através das redes sociais e a gente tem o nosso número oficial da Marajó TV para você participar dentro da nossa programação. Número é muito fácil, salva o nosso WhatsApp. Através dele você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua dica, a sua denúncia, aponte a câmera do seu celular, leitor de QR Code, aqui ó, direto para o seu televisor você vai vir para o nosso WhatsApp. O número é o 986-250970. É o nosso WhatsApp para você fazer parte da programação da Marajó TV, interagir junto com a gente, para nós é muito importante. Aproveitar a minha produção, mandar um abraço aqui para o pessoal que está me acompanhando na área do bairro centro, cidade nova, aeroporto, aqui na região de Breves. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência aqui dentro do Balanço Geral. A gente vai começar essa edição trazendo notícia boa para você de casa. O Hospital Regional Público do Marajó está abrindo vagas aqui de emprego, principalmente para pessoas com algum tipo de deficiência. A nossa repórter, a Eni Pompeu, vai trazer mais detalhes aqui ó, na tela do Balanço para você. O Hospital Regional Público do Marajó oferece vagas para contratação imediata. O hospital fica localizado aqui em Breves, Sudoeste e Marajoara, e está com processo seletivo aberto para a contratação de enfermeiro da qualidade preferencialmente para pessoa com deficiência. Com a seleção efetivada, os candidatos que tiveram os currículos aprovados nessa fase serão contratados pelo setor de recursos humanos, que informará local, dia e hora da realização das provas e entrevistas. São requisitos a graduação em enfermagem, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem, pós-graduação em gestão da qualidade e experiência na área. Os candidatos devem residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança. O HRPM é um órgão do governo do Estado, gerenciado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública. A unidade presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes do Sudoeste Marajoara, que compreende os municípios vinculados ao 8º Centro Regional de Saúde, que é composto por Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel. Os interessados devem enviar os seus currículos para o e-mail que está aparecendo na sua tela até sexta-feira, dia 5. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Eni, pelas informações. É importante a gente destacar que esse trabalho e eficiência por parte do Hospital Regional Público do Marajó garante para você mais tranquilidade, né? Afinal, o Hospital Regional acaba atuando aqui na região do Marajó, atende a nossa população, ajuda a nossa comunidade com diversos serviços e especialidades. É importante a gente destacar também para o pessoal de casa que existe um sistema de regulação dentro do hospital em que as unidades aqui dessa região acabam servindo de referência, organizando tudo isso, organizando o atendimento no hospital regional para que a população seja atendida e assim a gente consiga trazer mais qualidade e serviços à população de forma adequada, né? Está aí a gente trazendo informações a respeito dessa oportunidade aí no Hospital Regional Público do Marajó. A gente traz para você uma matéria a pedido dos nossos telespectadores, afinal, literalmente centenas de pessoas participaram da programação do Bingo do Trabalhador, promovido pelo deputado Luti Rebelo. A gente vai trazer a matéria completa para você agora. Cumprimentar a cada um e a todos que puder organizar esse evento. No último dia 30 de abril, em alusão ao Dia do Trabalhador, Breves, na Ilha do Marajó, teve uma festa bingão, alegre e com muitos prêmios, incluindo uma moto zero quilômetro. Essa festa bingão em homenagem aos trabalhadores aconteceu nas dependências da Arena DN em breves, resultando com muita alegria, satisfação para o povo trabalhador e gratidão ao idealizador, o deputado estadual Luti Rebelo. O evento começou na tarde do último domingo, dia 30, por volta das 14 horas. Entre chuva e sol, o povo não arredou os pés da Arena DN, aproveitando a maior festa do trabalhador da história de breves. O idealizador, deputado Luti, falou frente a frente com o seu povo, tirou fotos e deu uma palavra de carinho a todos os trabalhadores de breves na região marajoara. Em nome deles, cumprimentar a cada um e a todos que puder organizar esse evento. Esse evento foi meu doutor. A gente sabe que no dia do trabalhador, o trabalhador em si é a nossa máquina que vai no município movimentar nosso estado. O povo de breves e região marajoara agradece o deputado estadual Luti Rebelo e a todos que colaboraram direta e indiretamente para que este grande momento fosse um verdadeiro sucesso com o nosso querido povo trabalhador. Que venham mais momentos assim, perto do povão. O nosso muito obrigado ao deputado estadual Luti Rebelo. É o último deputado Luti Rebelo. É o deputado Luti Rebelo. Essa festa bonita, Marajoara. Olha só aí, a gente vai trazer mais detalhes. Tem outras programações sendo realizadas aqui na região do Marajó. E é claro que a gente vai trazer tudo dentro do Balanço Geral. Manda um abraço aqui, pessoal que também acompanhando o bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Obrigado pela companhia. Produção, traz o WhatsApp aí na tela. Um abraço para a família Lima nos acompanhando aí, Melgaço. Um abraço também para a Cleice e para a Silvana nos acompanhando aqui na zona rural de Curralinho. Para você que está assistindo o Balanço Geral, manda para nós. Então, onde é que você acompanha a nossa programação? 9... Ah, desculpa. O 992 é o número antigo, né? Hábito, né? Está aí na tela o nosso novo número, que é o 986-25-0970. 9-8-6-25-09-70. Basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor. Para você que já tinha o nosso WhatsApp, esse é o novo número, aquele outro número que a gente divulgava. É o meu número pessoal. Você já pode falar diretamente com a gente aqui dentro do Balanço Geral. Bora falar agora sobre saúde. Para você que quer cuidar da sua saúde, nós temos aqui em breve a Clínica Saúde e Vida, especializada realmente no cuidado com você e toda a sua família. A gente vai ter endoscopia no próximo dia 6, lá na Saúde e Vida. E a gente tem a ultrassom dia 4, no caso hoje, né? Oportunidade para você. Entre em contato com o WhatsApp que está aparecendo aí no seu televisor, que é o 991076108, ou pelo número 991877648, através do WhatsApp, as redes sociais da Saúde e Vida, ou você pode passar na Tancredo Neves, bairro Santa Cruz, entre Magalhães Barata e Amário Curica. Bem facinho para você encontrar os atendimentos especializados da Saúde e Vida. Você pode encontrar agora, né? Procure lá o pessoal da Saúde e Vida. Você vai ter essa oportunidade de cuidar da sua saúde. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais. Balanço Geral é um instante só. O sol. Esse sol.